É uma coisa curiosa, cara, porque eu não sei por que não gerar algum mod ou alguma coisa assim, só uns créditos, sei lá. Ou só deixo o último split quando mato sólidos meus, sei lá. Opa. Muito obrigado por ter me dado. Foi. Vamos começar, olha só. Aí vem o homem. E uma quantidade louca de dinheiro também. O handle no meu comentário hoje vai ser Mac McD. Bem-vindo, meu amigo. Olá, eu sou Mac McD, obrigado por ter me dado, Apache. E obrigado também a todos que me donaram por isso. A máquina, a linda. The Machine. A weapon to surpass Metal Gear. E começou GLGL para o Apache. Esperamos que o cara nos dê um show. Assim, pra dar uma... Pra vocês que nunca jogaram o jogo, assim, pra eu dar uma... Como é que eu vou dizer? Um resumo brevíssimo. Assim, do que aconteceu. O atacor recebeu uma mensagem no Zap, dizendo que tem um... Metal Gear dentro desse navio e mandou o Snake lá. E aí começa o jogo. Aí o resto vocês vão ter que jogar o jogo aí pra descobrir, né? Assim, nas primeiras telas geralmente não acontece muita coisa. Vai dar aquele disposto no guarda ou não? Não, vai passar reto mesmo. Passou reto, tranquilamente. Fingiu que nem viu. Sem muito problema. Mas provavelmente vai só... Tem várias estratégias que pode fazer. Tem várias estratégias que pode fazer. Ou tu dorme o guarda, ou tu só... Deixa as coisas bem mais fáceis. E daí dá pra só ir, assim... Tem muito problema. Tomou o tiro ali, mas sabia se ele tava perto da escada. E agora vem a luta da Olga, que ela pode fazer duas coisas. Ou ela vai caminhar pra esquerda da tela, ou pra baixo. Geralmente, eles preferem que ela venha pra baixo, que é menos rápido. Mas se ela for pra esquerda... Ih, rapaz, chegou pra esquerda. Indo pra esquerda, assim, tem um setup que dá pra fazer quando tu está vendo. Que é mais rápido, mas vamos ver como ele vai... Caralho, vai fazer bem parecido até ali. Não, o Pablocka, ele vai... Só zerar essa parte com... Zerar, entre aspas, essa parte com o Snake, que é o início, assim, do jogo. Vai só completar o capítulo 2, Snake mesmo. E ele já tá quase finalizando a Olga. Mas, obviamente, a Olga tem muitos iframes, por... Não sei qual o motivo. Ih, voilá, já foi. Muito bem. O cara, sem muitos problemas. Dentro do esperado, eu diria. E agora nós temos mais uma caminhada, ainda tem bastante... Bastante guarda pra passar, bastante coisa pra fazer ainda. E depois, o guard rush. Vai ser mais um ponto de RNG gigantesco. Que vai ser bem curioso ver como ele vai passar aquilo lá. Vai ter que ser bem na calma mesmo. Ou não, né? Vai saber. Me pergunto como será que foi que ele... Pensou as estratégias, assim, pra... Descobrir em qual parte da sala ele tá... Contando o passo, talvez. Sim, contando o passo. É o guarda, você tá me reagindo. Who's there? Who's there? Famoso eu faço isso de ouro e vendedor. Exatamente, o cara pode ser... Acho que é a primeira pessoa que pode dizer isso, né? Porque nunca tinha visto, pelo menos... Até este evento. Alguém que decida fazer... Metal Gear de ouro e vendedor. Teve vários jogos que fizeram, já, né? Sim, sim. Os mais famosos sendo o Mario 64, eu acho. Tem bastante gente que faz esse tempo. Ele já sabe onde é que tá os guardas também. Sabe, os todos... Ih, o cara vai fazer o Leder Glitch vendado, rapaz. Essa aí eu quero ver. Essa sala aí é uma que tem... Bastante jeito de passar ela. Ele vai fazer... O jeito mais... Como é que eu vou dizer? Amigável. Mais... Fácil de passar, logicamente. Não, é o mais rápido. Ih, ele errou a... A plataforma da ponte. Agora ele ficou perdido. Ele perdeu um pouquinho, mas a gente tá se achando agora. Ou não, talvez não. Tá quase, amigo. Pô, cara, ele tá indo um pouco. Tá quase. No dia, você vai correr em alguns riscos. Dá uma vontadezinha, assim, de você lá, tipo... Entrar, assim, no microfone do cara e dizer assim... É mesmo. Mais uns passos pra frente aí. Dois passos. Boa. Vambora. A gente pode, assim, debochar, lógico, e mandar rir agora, assim, com respeito, lógico. Mas, né... Só o feito do cara ter chegado até aí vendado já diz muita coisa, né? Agora, como ele não deu alerta, ou um cauchon. Ali vai ter uma cutscene. Agora, depois, quando ele chegar ali em cima. Ou... Ou não. Ah, não. Mas é tal, por causa. Rapaz, agora eu acho que... Tinha guarda, velho, ali. Ah, acho que foi por causa do cara que acordou. Quando ele caiu. Ele também demorou muito. Pois é. Então... Pelo menos tem um checkpoint quando tu entra dentro dessa sala, então ele pode simplesmente se matar e fazer de novo. E agora ele... Ou ele vai fazer do jeito mais demorado e vai deixar os caras matarem ele. Eu acho que ele tá... Como eu havia dito, ali, infelizmente, o jogo vendado e complicado é isso aí. Se der uma coisa errada na estratégia do cara, vai ser um... Um efeito bola de neve horrível. E agora ele vai escudir pra terminar isso. Por sorte, como eu falei, tem um checkpoint exatamente no quarto ali, então... Vai ficar tudo numa boa, que vai dar pra tentar de novo, sem problema nenhum. E agora ele vai ter que acertar três... C4... Não, três não, não... Perdão. Não é fácil, é só um que fica no canto inferior direito. Ah, pra ajudar a o setor, só assim, e aí ele vai... O cara é bravo, hein? Ah, ele vai passar por baixo, e, provavelmente, não vai abrir o barco. A gente vai voltar para o posicionamento que atualmente não tem o zentor. Tá tentando acertar. É, eu já ia dizer, ele vai acertar assim. Certo. There it is. Falou. Ele esperou o barulho, e agora ele vai passar lindamente. É, eu gostei da tática. Onde é? Onde é? Resident Breach, checkpoint pass. Oh, Deus. Call no and Central personnel, report to the Holden in 10 minutes time. Perfect schedule, review central with the comandante. A gente não tem tantos animais de energia de energia de energia. Você já tem tantos animais de energia de energia de energia de energia. A melhor coisa do jogo que tem diálogo é isso. Infelizmente, você vai decorar tudo. Do Mark, que diz que sempre amou assistindo a energia de energia de energia. Obrigado por colocar um vídeo para o nosso vídeo. Um outro, o segundo ponto da RNG. O segundo ponto da RNG é o... Guardi-Hard. Isso é bem horrível. Muito obrigado. Então, depois de andar por esta isla, vamos fazer um ponto de reset bem chato. Isso pode se perder bastante tempo aí, mas vamos ver como é que ele vai... Qual vai ser a estratégia, né? Sim, aparentemente vai ser só machar. Né, vai ser... Tipo, porque ele tem um amigo assim que tem 12 horas no Counter Strike e inventou de jogar competitivo. Mas... Justo, né? Eficiente, justo. Com quantas horas do run... Cara, como é só o cenário do Snake, vai ter no máximo mais uns 5 minutos. Porque o cenário, se fosse uma run... Vamos ver... O Ladder Glitch... Aí, agora que eu já termino o negócio... Que o Ladder Glitch, tu só pula a madeira para baixo, usando a câmera, que deixa em primeira pessoa. E tu cancela a entrada da câmera usando a escada. Que é um negócio que pode dar muito errado. Mas... Ele conseguiu fazer com precisão ainda. Passou rente no guarda, véi. E... Aquela do guarda ali... Ops... Ele passou da porta, mas tudo bem, conseguiu achar de volta. Ah, não, até... Isso fez só um... Só um show para a plateia ali. É para os pontos, pô. Né? Como eu ia dizendo, se fosse uma run normal... Já teria acabado a... Mais ou menos uns 2 minutos. Para fazer o que é chamado de Marine Glitch. É bem curto. Vamos fazer a estratégia de passar pelos caras, né? Vai sair... Tocando no cotovelo... Só fazendo aquela brincadeira da quinta série, assim... Ele toca no cotovelo esquerdo e vai para a direita. Agora, o setup das fotos vai fazer por... Vamos ver como é que vai ser as fotos, vamos ver se vai ser... É, vai fazer o com 3 potes. É. E só tem um, que é bem ruim, porque você tem que acertar o logo do Marine... Mas ele vai buscar o logo do Marine manualmente. Quem diria? Não, não. Não é muito difícil, mas obviamente, estando vendado fica um pouco complicado. Mas... Ele vai conseguir passar sem muito problema. Hum... E agora, foto a última foto, ele vai fazer 4 fotos mesmo. E agora, ele vai enviar as fotos para o atacão. E aí... Era isso. Né? Vamos ver se ele não errou as fotos. Né? Pode ser que alguma delas tenha dado errado, né? Primeira foi, segunda foi, terceira foi, quarta foi, vambora. Hum... Sem problema ali, é. Easy money. Gigi! Lindamente! Cinco minutos abaixo do estimate, velho. Cara, passou as fotinho pro Otacon no Zap ali, mandando a DM do... Twitter ali, meu. Pega as fotos aí. O braço. Que eu tô dando fora daqui. Mas olha, assim ó. Foi... Como esperado. Uma forma bem louca. É uma pena ser só 10 minutos. Mas já é um grande efeito. Já ia dizer, é um efeito bem absurdo. E você tem que ter um fator de memória muito grotesco pra poder lembrar de tudo, dos sons. E até mesmo dos... De onde estão, por exemplo, as posições da câmera, as bolsas a 4 pra explodir. Já ia comentar, o que deixa pior é o jogo ser em 3D, cara. Que daí, além disso, você tem que controlar o boneco não só frente, né? Mas... Diagonal e etc. Então deixa uma coisa um pouco pior. Mas realmente, o cara ficou um pouco... Imagina o nervosismo que ele devia estar, né? Já que ele fez... Cometeu alguns pequenos... Deslizes ali, nada demais. Mas o cara deve ter ficado bem nervoso. Realmente. No final deu tudo certo, então... GG demais por Apache. Ah, realmente. Jogou fino. É assim, então... Vocês aí, fiquem sentadinhos nas suas cadeiras, sofás... Ficam de pé, não sei como vocês estão aí. E aproveitem o resto da run aí, né? Agora teremos o nosso Death Door. Um abraço aos senhores. Tudo de bom, um ótimo domínio. Uma boa semana. Obrigado, Maio, pelos comentários. Eu que agradeço, senhora Luciano, pelo convite. Que nada, chefe. Mas é isso. Espero que vocês aproveitem o resto do evento. E... See ya. Até mais, pessoal. Muito obrigado pela sua donação. Aprecíamos. Bem, é legal aqui. Vamos voltar a alguns...